Todo mundo aqui vai dançar Seu pai nasce e tromba na telhares é burrata E tu faz história escutando minha rogada Seu pai de santa, mas eu sei que cê sapato Seu pai de santa, me dançar, eu vou pro prato Nunca me escopai, as mentes jogando na cara Na pirata, eu deixo e tromba na telhares é burrata E tu faz história escutando minha rogada E tu faz história escutando minha rogada Seu pai de santa, mas eu sei que cê sapato Seu pai de santa, me dançar, eu vou pro prato Novinho, chapaquete, cara de cara Vê pujê, 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 pujê Só lançamento Minha sapatinha pode vir que a hora é essa Minha sapatinha pode vir que a hora é essa Eu choco o teu grelinho e como tu chega Eu jogo teu creio e vou botar o cheio Todo mundo aqui vai dançar Dentro da Evoque prata No cano escobar e a gente joga na cara Na pirata eu deixo da fama, mas não é demais Se vai, mas se tomba na telha, ele sem boata E tu faz histórias cantando minha trocada Se se vai de santa, mas eu sei que cê tá pago Se se vai de santa, merda, ele sem boata No cano escobar e a gente joga na cara Na pirata eu deixo da fama, mas não é demais Se vai, mas se tomba na telha, ele sem boata E tu faz histórias cantando minha trocada Se se vai de santa, mas eu sei que cê tá pago Se se vai de santa, merda, ele sem boata No cano escobar e a gente joga na cara Na pirata eu deixo da fama, mas não é demais Se vai, mas se tomba na telha, ele sem boata E tu faz histórias cantando minha trocada Se se vai de santa, mas eu sei que cê tá pago Se se vai de santa, merda, ele sem boata Se vai de santa, merda, ele sem boata